Olá estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre equações literais. Você lembra como resolver a equação literal do primeiro grau na incógnita x? Mas como se resolve quando eu tenho mais de uma incógnita? Acompanhe comigo. Observe que a figura sugere a seguinte equação x mais x mais y mais y igual a 12. Essa equação nada mais é do que a equação do perímetro desse retângulo, onde perímetro é a soma de todos os lados. Eu posso juntar os semelhantes, então eu consigo somar x com x dá 2x, y com y, 2y igual a 12. Essa é uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Como a equação tem duas variáveis x e y, nós podemos resolvê-la em ordem a x ou em ordem a y. Como assim? Dá uma olhada aqui. Vamos resolver primeiro essa equação em relação à ordem a x. O que eu quero então? Eu quero que x seja a minha incógnita. Eu faço o que? 2x mais 2y igual a 12. 2x vai ser igual a 12. Como x é a minha incógnita, ele fica no primeiro termo. Ele fica do lado esquerdo da minha equação. E o 2y que estava adicionando vem para o lado direito ou para o segundo termo subtraindo. Da mesma maneira, o 2 que estava multiplicando x, preciso que ele mude para o segundo termo. Se ele estava multiplicando, ele passa para o lado de cá dividindo. O pessoal lembra, incógnita é ela sozinha e isolada. Então ela sempre, para que seja concluída a operação, ela sempre terá que estar sozinha, sem nem mais um número, sem nem mais uma letra ao lado dela. Bom, simplificando aqui, 12 divididos por 2 é igual a 6, menos 2y divididos por 2 é igual a menos y. Então essa equação está em ordem de x. x é igual a 6 menos y. Então note, quando uma letra é incógnita, as outras letras funcionam como se fossem números. A equação foi resolvida em ordem a x. E agora? Eu quero resolver em ordem a y. Como é que eu vou fazer? Antes disso, olha aqui. Diz-se que a equação está resolvida em ordem a x porque a variável x está isolada em um dos membros da equação. Nesse caso, no primeiro membro. isolada sozinha e isso é igual a alguma coisa. Agora eu quero resolver em ordem a y. O que eu vou fazer? A mesma equação, só que quem eu quero isolar agora é o y. Então aqui vai ficar 2y igual a 12 menos 2x. Estava do lado esquerdo, passa para o lado direito. Y vai ficar igual a 12 menos 2x divididos por 2, porque o 2 que estava multiplicando passa dividido. Y vai ficar igual a 6 menos x. Nesse vídeo nós falamos sobre equações de primeiro grau lineares em relação a uma incógnita. Espero que vocês tenham gostado e até breve.